Um homem de 43 anos foi preso e vai responder pelo abuso sexual de duas irmãs. Ele teria se valido da intimidade com a família, ele vivia dentro da mesma casa e agora é preso por um crime tão bárbaro. Acompanhe. O suspeito foi detido no distrito de Figueira. As vítimas de 6 e 11 anos são irmãs e é suspeita de que o abuso acontecia há três meses. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela justiça. Em depoimento na delegacia, ele confessou os crimes. De acordo com a polícia civil, além de violentar sexualmente as meninas, o criminoso também batia nelas e as ameaçava de morte. Os estupros aconteciam durante a madrugada, quando todos estavam dormindo. O caso foi comunicado à polícia pela mãe, que percebeu um comportamento diferente nas crianças. Estes abusos sexuais aconteceram durante dois meses. Esse agressor violentava as vítimas durante a madrugada, quando todos estavam dormindo. Além de abusar das meninas, ele batia nelas e ameaçava matar toda a família, caso elas contassem as agressões que estavam passando. Na delegacia, ele confessou os crimes. A investigação apontou que elas passaram a chorar com frequência e a dizer que não gostavam do parente e não queriam mais frequentar a casa onde ele mora. A mãe, então, chamou as meninas para conversar e elas relataram o que vinha ocorrendo. A polícia investiga abusos a pelo menos outras duas vítimas do suspeito. O segundo caso aconteceu no centro da cidade. A avó das crianças, de 11 e 6 anos, denunciou o crime. O homem também é parente das vítimas e as ameaçava por anos. Por medo, as crianças escondiam até os machucados da mãe e da avó. Por isso é muito importante que pais e responsáveis fiquem atentos ao comportamento das crianças, observando com atenção qualquer mudança de comportamento. E sempre conversem com as crianças para que se sintam seguras para contar qualquer coisa que aconteça.